Se liga nesse vídeo aí, o cara promete afiar qualquer faca utilizando um pregador de roupa. Será que dá pra fazer a barba com uma faca depois de usar um pregador de roupa? Vamos tentar? Temos um ângulo que é feito pra poder encaixar melhor quando você vai prender a roupa. E aí ele entra com facilidade ali no fio. Porém, ele fala que esse ângulo é o ângulo exato que é necessário pra afiar a faca. Então, com isso daqui já é possível afiar. Mas é claro que não com a madeira, porque a madeira não é abrasiva. A gente precisa utilizar lixas. Como é uma técnica fácil de fazer, se isso daqui funcionar, é possível a gente colocar vários grãos de lixa. Ah, colocar lixa desde a 24 até a 5 mil, 10 mil. E aí, passando uma por uma e afiando. Isso seria muito legal, porque aí você conseguiria fazer um fio na vale na faca. Um problema que a gente tem aqui é que nem todos os pregadores têm essa inclinação. Esse daqui tem, mas esse daqui, por exemplo, um lado não está muito bem inclinado. Então, a gente vai dar uma acertada nele utilizando a própria lixa. Eu vou apoiar aqui na minha bancada, vou lixar pra gente fazer esse mesmo ângulo. Então, se você tiver um pregador aí que não tem o ângulo, é só você fazer isso daqui também. Você apoia, vai lixando e vai conferindo se o ângulo está igual dos dois lados. Pronto, agora eu tenho um ângulo nos dois. E o legal é que se eu quiser fazer outro ângulo, eu consigo também. Agora, pra facilitar a nossa vida, eu vou desmontar o pregador. E aí, a gente vai cortar uma lixa do tamanho dessa parte da frente do pregador. Ele precisa passar um pouco pra baixo e um pouco pra cima. Eu vou utilizar o estilete aqui. Então, eu vou marcar aqui a espessura do pregador. Posso dar um risco direto aqui com o estilete. É importante quando você for cortar lixas, que você pegue a parte de trás da lixa. Pra evitar de estragar a sua lâmina. Olha, um pedaço mais ou menos desse tamanho, queria que seja suficiente. A gente vai cortar aqui na metade. Essa lixa aqui que eu estou cortando primeiro é uma lixa um pouquinho mais grossa. Que é o que vai iniciar o nosso fio. Mas eu vou utilizar também aqui uma lixa um pouquinho mais fina. Fazer o mesmo procedimento. Eu coloco o pregador de roupa em cima. E eu vou cortar da mesma espessura dele. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não seguiu. Segue a gente aí. Clica no botão de seguir. Pra você não perder vídeo novo toda noite às 6 horas. E agora é muito simples. A gente pega uma super cola. A gente vai passar aqui toda a parte de dentro do pregador. E a gente vai e cola a lixa em cima dessa super cola. O outro pregador eu vou fazer a mesma coisa. Só que agora a gente vai utilizar a lixa mais fina. Eu vou desmontar ele também. Pra ficar mais fácil pra colar. Depois a gente monta de novo. Eu vou passar a cola aqui. Agora que eles já estão colados. Eu vou montar novamente o pregador. A gente vai ter que segurar ele sempre fechado. Porque se na hora de passar a faca abrir o pregador. Não vai funcionar. Ele precisa estar sempre fechado. A faca que a gente vai testar é essa daqui. Vamos ver como é que está a afiação dela. Hum, está cortando demais hein. Vamos dar uma cegada nela. Passar aqui na lixa. A lixa é bem fina mesmo. Só pra tirar o fio. Olha, agora não está cortando nada. Ó, impossível cortar com essa faca. Vamos ver o que isso daqui é capaz de fazer. Então a gente segura bem apertado juntinho. E puxa nesse sentido. Terminando com a lixa mais grossa. Essa daqui é a mais fina. E a gente repete o mesmo movimento. Esse movimento, quanto mais vezes você repetir. Mais chance você tem de deixar a faca bem afiada. Pronto. Vamos ver se já deu alguma diferença aqui na afiação. Olha isso cara. É só ter paciência. Usar vários grãos de lixa. Que isso daqui afia com certeza. Ideia testada e aprovada. É só ter paciência. Tchau.